Música 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 O que é isso? Ai! Ai! Occhio, sul cima da pala, Pascal! Vai, tu! Vai, tu, eh? Vai, tu! Sai! Vai, tu! Sai! Vai, tu! Vai, tu! Vai! Vai, tu! Vai, tu! Vai, tu! Vai, tu! Vai, tu! Vai! André! André! Boa, para a diatra! Força, força vicino! Vada! Vada! Sou eu, cima, eh! Alta! Meio de cabo! Boa, boa! 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 Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, para a diatra! Su, 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 su! Boa, boa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL